O objetivo foi conscientizar a advocacia jovem e por reflexo, a advocacia qualquer que seja a idade, de que o código é um código muito bom para os advogados. De um lado, o que garante uma série de coisas que melhoram a advocacia forense, mas do outro lado é um código que exige demais, e vai exigir demais do advogado. Desde muito cedo, sempre fui alinhado com a jovem advocacia, porque sempre fui considerado um representante interessante da jovem advocacia. 17 anos depois, eu ser lembrado pela jovem advocacia, para fazer a conferência de abertura da primeira, ninguém vai mais fazer a conferência de abertura da primeira conferência. Foi o que eu fiz. Imposto seguro na minha terra, enfim. Muitas informações, muitas informações que me deixaram especialmente emocionado.